Agora você fica com o Nossa Saúde aqui na programação da TVA. E temos mais uma entrevista da série sobre as PICs, práticas integrativas e complementares que estão à disposição no SUS, ampliando o atendimento à saúde em todo o estado. No total, são 29 PICs. Hoje vamos conhecer a acupuntura, um dos tratamentos mais antigos da medicina chinesa. O que é, como funciona e que benefícios traz para a saúde? Tudo isso, a partir de agora, e você é nosso convidado. E sobre a acupuntura, nós vamos conversar hoje com a Erika Maria Elizabeth Floss, enfermeira, acupunturista, especialista em saúde da família. Ela atua lá no Centro Municipal de Práticas Integrativas em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense. E ela é acupunturista, gente, com formação em laser terapia no tratamento de feridas. E é com toda essa bagagem que a Erika vem ajudando aí, né, a levar mais saúde para a população de São Bento do Sul. Erika, seja muito bem-vinda aqui ao Nossa Saúde. Obrigada. Vamos começar assim, a acupuntura é uma das práticas integrativas do SUS, é mais procuradas pelas pessoas. É assim também aí em São Bento do Sul? Aqui também. A acupuntura tem uma procura bem grande pela população. Hoje nós atendemos em três diferentes lugares aqui em São Bento. Nós atendemos em dois centros municipais de práticas integrativas, e mais no CAPS, que é um local só de saúde mental. E a procura é bem grande. Nós temos uma fila de espera hoje de mais de 300 pacientes. E essa fila só aumenta, porque todos os dias tem pacientes entrando nessa fila. Por mais que a gente pegue pacientes novos, agende pacientes novos diariamente, diariamente, tem pacientes procurando pela especialidade e sendo tratado por ela. Isso é uma demanda bastante grande, né? E aí, o que faz da acupuntura, a queridinha das práticas integrativas, o que leva ela a ser tão disputada pelas pessoas? A sua eficácia, né, Rafaela? A acupuntura hoje tem se mostrado muito eficaz no tratamento de dores, principalmente, né? Ela reduz inflamações, ela trata espasmos musculares. Para dores agudas e crônicas, ela tem um resultado bem importante. O tratamento nas doenças de saúde mental, como depressão e ansiedade, ela é muito procurada, né? Hoje, nós também temos aqui em São Bento, o tratamento de feridas crônicas com acupuntura. Então, é um leque bem diversificado aqui em São Bento que a gente usa acupuntura. E aí, o que você vê dos pacientes que vocês atendem aí na rede municipal, né? De relatos, de resultados ao utilizar essa técnica, que é um dos tratamentos da medicina chinesa mais antigos que existem. A acupuntura é uma técnica milenar, né? Há mais de 5 mil anos já ela vem sendo usada para tratar diversas síndromes que acometem o ser humano, né? E dos pacientes, a gente vê a satisfação que eles têm com o retorno rápido, né, para os seus problemas. E a eficácia que ela tem e tudo que não é cirúrgico, a gente costuma dizer que tudo que não é cirúrgico pode ser tratado com acupuntura, né? E a gente deixa bem claro para o paciente, quando ele começa o seu tratamento, que quanto mais cedo ele vier para ser tratado com acupuntura, mais cedo a gente pode dar, mais rápido a gente pode dar uma resposta para o seu problema. Então, assim, tudo que não for cirúrgico, a gente pode tratar com acupuntura, principalmente síndromes emocionais, né, síndromes da mulher, né, problemas crônicos, problemas agudos. Então, a gente pede assim, não deixe o seu problema ficar extremamente grave, né, não deixe o seu problema ficar cronificado. Assim que você perceber que tem algo errado e queira procurar acupuntura como especialidade, que já faça uso dela, né? Dentro da acupuntura, a gente também tem auriculoterapia, que é uma acupuntura usada no pavilhão da orelha, né? Conhecida pelas sementinhas, que também pode ser usado agulhas. Então, a gente também tem essa especialidade, que é bem procurada pelos pacientes também, até porque muitos têm medo de agulha, então, preferem ser tratados com auriculoterapia. Então, a gente tem essas duas opções, mas dentro da acupuntura também, a gente faz, dentro da medicina chinesa, a gente também usa a mocha, a gente usa as ventosas, então, são vários tratamentos dentro dos centros municipais de práticas integrativas que a gente tem a oferecer para os pacientes. Aí você falou nessas duas possibilidades, que é a acupuntura com agulhas, essa com as sementinhas, falando das agulhas, né? Que é quando a gente fala em acupuntura, logo lembra das agulhinhas sendo aplicadas no nosso corpo. E aí, como é que funciona isso? Você aplica as agulhas nos pontos de dor, e a partir daí, como é que ela funciona no organismo até promover uma cura? As agulhas, elas são inseridas na pele, observando os meridianos. Nós temos no nosso corpo 12 meridianos, né? Um meridiano para cada mês do ano. E dentro desses meridianos, eles têm os seus pontos. A gente tem um ponto para cada dia do ano. Nós temos 365 pontos de acupuntura. Então, esses pontos, eles são escolhidos conforme o problema do paciente, né? A agulhinha, ela é inserida no ponto, o acupunturista, ele vai escolher quais são os melhores pontos para tratar esse paciente, mas não baseado também só na queixa orgânica, fisiológica do paciente. Por exemplo, dor nas costas. O acupunturista, ele também vai fazer uma anamnese do pulso desse paciente, da língua desse paciente, o exame da língua, porque a medicina chinesa, ela não trata só aquele problema orgânico, aquela queixa. Ele vai tratar o paciente como um todo. Ele vai ver o paciente holisticamente. Então, inserindo a agulha ali na pele, ele vai procurar aquele ponto, o ponto, a nossa, dentro do nosso organismo, a gente tem uma energia vital, que na medicina chinesa a gente chama de Qi, e esse Qi precisa estar em equilíbrio. A gente, na medicina chinesa, a gente prega o quê? Que a gente adoece quando o sangue e a energia vital estão em desequilíbrio. Então, todo o nosso organismo precisa estar em equilíbrio. Sempre lembrando que a palavra acupuntura, ela vem do latim, o aco de agulha e o pontura de puncionar. Então, a energia vital se chama Qi, porque através dos canais de acupuntura, ela flui, ligando essa energia a todos os órgãos do organismo. Sim, trabalhando a pessoa de uma forma integral, holisticamente, como você bem falou. E a acupuntura tem levado a cura, possibilitado a cura para muita gente. Aqui em Florianópolis, os profissionais da saúde do HU, que é o Hospital Universitário da Capital, eles, no ano passado, utilizaram essa terapia durante três meses, durante aquele momento bem intenso da pandemia, para melhorar alguns sintomas, para ajudar realmente a melhorar a saúde como um todo. Esse trabalho foi tão incrível que ele foi resultado de uma publicação numa revista científica britânica, que é referência à acupuntura. E a professora Luciana Noronha, que participou desse trabalho, que encabeçou esse projeto, com outros detalhes para a gente. Em março de 2020, quando foi decretado o estado de emergência em saúde pública, aqui em Santa Catarina, e os atendimentos eletivos foram suspensos pelo governo, nesse mesmo momento, a unidade de atenção psicossocial do Hospital Universitário começou a desenvolver esse projeto, que chamava Apoio em Saúde Mental aos Trabalhadores do Hospital Universitário, na pandemia por Covid-19, e convidou o Ambulatório de Acupuntura a participar desse projeto em conjunto. Ele é um projeto multidisciplinar, que abrange as especialidades de psicologia, psiquiatria, homeopatia e acupuntura. E a gente atendia tanto os profissionais ligados diretamente à assistência do paciente, como os profissionais de área administrativa, os estudantes, os residentes, e os terceirizados aqui do hospital também. A gente fez uma análise nos primeiros três meses de como tinham sido nossos atendimentos. A acupuntura, nosso ambulatório, depois desses três meses, já tinha atendido mais de 300, 300 sessões de acupuntura nos profissionais. A gente observa como é um projeto voltado para a saúde mental. A gente observou que 83% das queixas eram relacionadas a demandas de saúde mental e 56% desses pacientes também tinham queixas dolorosas associadas. E dentro dessas queixas de saúde mental, as principais eram relacionadas à ansiedade, alterações de sono e irritabilidade e estresse. sendo que a maioria deles apresentava já um quadro crônico anterior que foi exacerbado durante o período do projeto. Lembrando que a gente fez esse projeto bem no começo da pandemia. Ele se iniciou no final de março de 2020 e foi até outubro. Então, era um momento em que as pessoas estavam bastante preocupadas, bastante angustiadas e com bastante medo sobre o que seria do futuro, os problemas que essa pandemia ia causar. Como foi o tratamento com eles, a resposta que vocês tiveram de quem foi atendido? A acupuntura aqui dentro do Hospital Universitário é bem aceita, é bem conhecida. Então, a gente teve bastante procura, a gente considera que o projeto foi muito bem aceito pela comunidade e os resultados de maneira subjetiva, a gente observou uma melhora importante nos sintomas dos pacientes. Então, a gente considera que o projeto teve resultados bem positivos. Muito interessante, né? Esse trabalho que foi feito ali dentro do Hospital Universitário, realmente profissionais da saúde que tiveram bastante resultado utilizando a acupuntura durante a pandemia. E aí, eu queria saber de você, Erika, como é que está sendo o trabalho de vocês aí em São Bento do Sul durante essa fase, durante esse momento? Aqui em São Bento, nós temos uma enfermeira com culturista que está, nesse momento, exclusivamente tratando só os pacientes pós-Covid. Nós estamos agora em duas, eu e mais ela, tratando esses pacientes pós-Covid. Ela já está, desde março, tratando os pacientes com resultados, assim, fantásticos. nós estamos usando uns protocolos direto das universidades, das escolas chinesas, nos baseando nos trabalhos que eles têm feito lá. E o resultado está sendo, assim, impressionante. Assim, a melhora dos pacientes, como eles têm recuperado, assim, passado por essa síndrome pós-Covid, com mais, com mais efetividade nos seus sintomas de falta de ar, de cansaço, eles relatam uma fadiga extrema. São vários, vários sintomas diferentes, né? Uns mais leves, moderados, os mais graves, mas principalmente os pacientes graves que têm saído de internações longas, né? internações de UTI e eles têm relatado, assim, que depois de seis, a gente tem visto depois de seis, sete sessões, eles saem, assim, praticamente recuperados, assim, com 90% de melhora do quadro. É, o foco, então, hoje do atendimento lá em São Bento do Sul em acupuntura tem sido justamente para pacientes pós-Covid, como a Erika bem falou. E nós vamos trazer aqui no estúdio a Matilde, que é uma paciente da Erika, que tem usado bastante essa técnica com excelentes resultados. Matilde, um prazer te receber aqui na Nossa Saúde para contar um pouquinho da tua história. Prazer é todo meu. Como é que vocês estão? Olha, por aqui tudo bem, né? Como eu te falei, um prazer te receber aqui. E aí eu queria que tu me contasse, assim, como é que se conheceu a acupuntura, o que que te fez ir buscar essa técnica e que resultados você está tendo, né, utilizando esse tipo de tratamento? Olha, a acupuntura eu conheci através da minha vizinha aqui, que ela faz para o problema de nervos no corpo dela. Daí eu peguei Covid, né, fiquei em coma tanto tempo, e daí ela falou, por que você não faz a acupuntura que pode te ajudar, né? Daí eu fui no postinho do SUS, pedi encaminhamento, graças a Deus, não levou uma semana, conheci a doutora Erika lá e estou fazendo, graças a Deus, está sendo muito bom para mim, está desenvolvendo muitos problemas que eu fiquei da pós-Covid, né, mas eu recomendo a muitas pessoas. O Matilde, o que que você sentia depois de ter tido a Covid, né, tipo, dores no corpo? Relata para a gente um pouquinho e como é que você está se sentindo hoje com essas sessões? Ó, para te falar a verdade, eu me lembro de muito pouca coisa, que eu perdi um pouco a memória, né, que deu só Covid, deu vários sequelas, né? Assim que eu me lembro, sim, eu saí de lá paralisada, só mexendo com a cabeça, né? O resto do corpo só, eu dependia de ajuda para tudo, né? Não falava, não comia nada, nada. Ficou sequela de várias, a mão ficou uma sequela que eu não tenho, graças a Erika, agora já estou mexendo, já estou conseguindo apertar o dedinho, não sinto bem ela, mas já estou com movimento, assim, pegando, mas com várias sequelas, só de cuidem, cuidem-se, isso é sério, gente. É bem sério, né, pelo que tu contaste, o teu quadro foi bastante grave, mas que bom estar podendo contar com essa técnica, né, que promove a saúde sem usar medicamentos, uma técnica que trabalha, como a Erika bem contou para a gente, trabalha a saúde de forma integral, né, que maravilha poder conhecer, então, esse tratamento e estar podendo, pelo SUS, fazer essas sessões, né, Matilde? Exatamente, por isso eu digo, eu fui indicada para a vizinha, falou, e olha, eu recomendo, quem tem Covid, que ficou sequela, não só por causa de uma coordenação motora, por muitos outros problemas, eu não conseguia dormir, eu era muito estressada, me ajudou muito, muito, a Erika, assim, a sessão dela está me ajudando muito, eu recomendo para o pessoal, quem puder fazer, fazer, vai lá, peça encaminhamento para o médico, para o médico, sei lá, mas façam. Quantas sessões, mais ou menos, você já fez até agora? Olha, se não fez a pergunta, demais, porque eu não lembro de coisa disso, Erika, você lembra quantas sessões a Matilde já fez? Fez quatro sessões. Em quatro sessões, ela já conseguiu todos esses resultados, é isso? Sim. para ver como essas agulhas são poderosas, né? São maravilhosas, doídas, mas maravilhosas. E Erika, pelo caso da Matilde, quantas sessões a mais você acha que ela deve precisar para poder restabelecer bem a saúde? Como a Matilde teve várias sequelas, ela ficou internada bastante tempo, ficou na UTI bastante tempo, eu acredito que mais umas quatro sessões para a gente poder dar alta para ela. que maravilha, está perto da alta então? É, acho que mais umas quatro sessões assim seguidas, né, que a gente está fazendo e depois a gente vai manter ela com uma sessão por mês, pelo menos, ou a cada duas semanas para continuar com a manutenção. Essas sessões duram mais ou menos quanto tempo e elas são feitas uma vez por semana? Agora nós estamos fazendo duas vezes na semana por conta da minha agenda e da agenda dela também, ela mora um pouquinho longe, mas dura uma hora, uma hora e quinze, algumas sessões demoram um pouquinho mais. E Matilde, você já sai depois da sessão, já sai mais tranquila, já sai mais calma, já sai com menos dor? Sim, sim, bem mais calma, bem mais leve, bem mais relaxada, super bom, super ótimo fazer isso. Que maravilha, muito obrigada pelo teu depoimento, pela tua participação aqui, a gente te deseja toda a recuperação do mundo o mais breve possível, e que bom você estar podendo acessar esse serviço aí pelo SUS, de graça e com pessoas tão bem preparadas. Obrigada, vocês também. Grande abraço aí pra você, querida. Abraço, beijo a todos. Tchau, tchau. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais informações. Você vai ver a seguir que Florianópolis é pioneira no primeiro curso de formação de acupunturistas do Brasil. Até mais. Estamos de volta com Nossa Saúde, seguimos aqui a nossa entrevista sobre a série das práticas integrativas e complementares oferecidas no SUS, falando hoje de acupuntura. Erika, e aí eu te pergunto, existe alguma contraindicação para fazer esse tipo de tratamento? Não existe, né? Cada caso é um caso, o terapeuta acupunturista tem que avaliar o seu paciente e ver quais pontos são benéficos para cada caso, o que vai beneficiar o seu paciente naquele momento e o que ele deve evitar, né? Como no caso das gestantes, no caso dos pacientes que estão acometidos com câncer ou outras doenças graves, mas não há contraindicação para o tratamento de acupuntura. Crianças também podem fazer essa coisa? Crianças, bebês, como a gente costuma falar, nasceu, chorou, pode fazer acupuntura. Que maravilha! E como é que o acesso das pessoas no caso para receber uma indicação para fazer acupuntura, ela passa no posto de saúde? Como é que funciona esse trâmite? Aqui em São Bento a gente faz a fila de acupuntura, né? Para entrar, a porta de acesso é sempre a unidade de saúde, né? O profissional de nível superior, seja ele o médico, o enfermeiro, o terapeuta, o psicólogo, o médico, o profissional de nível superior que está na unidade de saúde ou que está no CAPS ou que está no centro de atendimento terapêutico, ele pode encaminhar para o tratamento de acupuntura. Aí o paciente entra no sistema, na lista de espera, essa lista é pública, ela está no site da prefeitura, ela pode ser consultada por qualquer cidadão e ele fica ali esperando a sua vez de ser chamado. Maravilha. A gente vai fazer agora uma pausa, para mostrar uma reportagem. Em 2015, o MEC autorizou novas formações, entre elas, a de acupuntura. E Florianópolis foi a primeira cidade e é a única ainda no Brasil a oferecer curso, uma graduação, né? De formação de acupunturistas. Antes disso, para o profissional de saúde, né? Poder aplicar essa técnica, ser acupunturista, ele tinha que passar por uma especialização. Hoje, então, tem esse curso de graduação. Vamos ver? A graduação é aberta a todos os interessados com o ensino médio completo. O profissional acupunturista é formado para o gerenciamento e aplicação das técnicas acupunturais, favorecendo o bem-estar físico e mental dos pacientes. nós somos a primeira e única por enquanto faculdade autorizada a ofertar um curso de graduação na acupuntura, né? Um curso de três anos e meio que agora estamos mudando para quatro anos, né? Mas, com certeza, virão outras instituições que estarão ofertando e tomara que sejam muitas, né? Para quê? Para que a acupuntura se transforme em mais uma profissão universitária, mais uma profissão de saúde, né? Com sua própria regulamentação e que possa contribuir, né? para que esse leque dos profissionais de saúde, trabalhando em conjunto, trabalhando em forma harmônica interdisciplinar, possam se ajudar e possam beneficiar muito mais da saúde da nossa população. na grade curricular do curso, disciplinas obrigatórias e optativas, atividades complementares e muita prática clínica, que começa já na primeira fase. A dona Maria da Glória é paciente assídua por aqui. Ela tem fibromialgia e conta que descobriu nas agulhas a cura para as suas dores. todos os lugares que eu consultei, tudo era acupuntura, tudo me indicava acupuntura. E aí eu comecei a me tratar, né? Com a acupuntura aqui. Graças a Deus eu caminho, eu faço todo o meu serviço, eu danço, sabe? E eu encontrei a minha cura, né? No poder das agulhas. A acupuntura surge no ocidente, vira fama por conta de diminuir dor e produzir analgesias. Mas não é só isso. Não é só isso, não. E ela em conjunto com a medicina nossa, a nossa biomedicina ocidental que se ensina nas faculdades de medicina, se usa também como um complemento, né? Uma ajuda onde medicamento, que é uma intervenção química, né? Juntamente com as agulhas, que é uma intervenção física, ajudam e podem fazer que muitas questões de saúde voltem a ser recuperadas, né? A partir de uma doença determinada por conta dessa junção. Isso cada vez mais se observa isso. Ou seja, não é só ser partidário, por exemplo, de uma acupuntura e deixar os medicamentos ou vice-versa. Nossos pacientes, principalmente nossos pacientes, são pacientes que já têm tratamentos que estão sendo acompanhados por seus médicos especialistas e demais. Mas também com a acupuntura ajuda muito a que esse processo seja mais rápido, né? Menos sofrido, menos sofrido e mais duradouro. Que legal, né? Capital catarinense, então, pioneira, única cidade do país a ter um curso que forma acupunturistas. Muito importante isso, né? E aí a gente viu na reportagem, que é o caso da paciente lá que tem fibromialgia há 10 anos e que está usando acupuntura e que está tendo resultados, atestando aí mais uma vez os benefícios dessa técnica. O que eu queria saber de ti é a lista de espera que vocês têm hoje para tratar as pessoas com pós-Covid. O que tem mais? O que está levando as pessoas a procurarem esse tratamento? Que tipo de sequelas que elas têm? Que elas precisam dessa técnica? Para a técnica de acupuntura? Isso. No pós-Covid, a gente tem observado que as pessoas têm relatado, assim, primeiro, assim, muita falta de ar, As sequelas mais graves são falta de ar, uma fadiga extrema, né? Muito cansaço, insônia, dores musculares, uma transpiração excessiva, né? Ansiedade, a perda do olfato, a perda do paladar, também é bem comum, palpitação, depressão, né? Ansiedade, acho que eu já falei, a perda de memória que a gente viu ali com a Matilde também, a cefaleia, né? As dores de cabeça, em alguns casos a síndrome do pânico, também a gente tem observado, tosse, né? E alguns outros relatos, assim, de condições que o paciente já tinha, como hipotireoidismo, que pode se agravar, uma irritabilidade muito grande, assim, os pacientes, é muito comum e alguns pacientes relataram, assim, eu não sou mais a mesma pessoa, né? Esse tipo de relato é bem comum da gente escutar. Então, toda essa gama de complicadores que a gente vê depois do COVID, né? Pós-COVID, de sequelas, essa gama pode ser tratada com acupuntura, quer dizer, com resultados eficazes, comprovados. É isso, Erika? Isso mesmo. E aqui em São Bento, dentro do nosso Centro Municipal de Práticas Integrativas, a gente conta com outras terapias também que a gente tem trabalhado em conjunto, né? com a fitoterapia, com o reiki, com a aromaterapia, com a homeopatia junto, né? A homeopatia tem sido também uma especialidade muito importante nessa, nesse conjunto, né? O reiki também, as pessoas têm procurado bastante a terapia de reiki, né? no relaxamento, ah, agora nós vamos voltar também com os grupos de meditação, né? Com grupos menores por causa da, do afastamento, né? Entre um paciente e outro, com a arteterapia, então aos pouquinhos a gente vai incluindo outras terapias pra que os pacientes, né? A aromaterapia também, a aromaterapia principalmente pros pacientes que perderam o olfato, né? com a anosmia, tem sido muito importante, né? E os resultados têm sido fantásticos, assim, geralmente a terapeuta ensina o paciente acometido pela anosmia a fazer os exercícios em casa, né? Com pó de café, com canela, com orégano, então ele faz a terapia no SUS e também recebe a orientação pra fazer em casa. Uma prática complementa a outra e aí possibilita um resultado ainda melhor. Exatamente. Por isso que a gente sempre trabalha em conjunto, né? São práticas integrativas. Complementares, né? É. É ótimo. É isso aí. Maravilha. Erika, pra encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse aí um recado, alguma dica, alguma orientação pras pessoas, né? Sobre esse trabalho que vocês têm feito, esse trabalho tão lindo, né? Feito no Sistema Único de Saúde, ou seja, a disposição pra todas as pessoas totalmente de graça. O recado é sempre assim, né? De valorização do SUS, né? Nesse contexto de pandemia, né? Da vacinação ainda num ritmo lento. Nós ainda estamos vivendo uma pandemia mundial bem grave. Ainda vamos ter uma demanda de pacientes com sequelas de pós-COVID por muito tempo, né? Isso não vai acabar agora, não vai acabar esse ano. infelizmente, né? Nós temos uma demanda grande no SUS. Aqui em São Bento, nós temos uma população que 90% usa o SUS, né? Então, nós temos, assim, uma demanda que é muito diversificada. Então, assim, sempre a nossa luta é pela valorização do SUS, né? Valorizem o SUS, valorizem os profissionais do SUS de uma maneira geral. Sim. nós temos visto aí, né? É um batalhão de profissionais bem preparados, trabalhando dia e noite para atender a população, levar a saúde, garantir a saúde das pessoas totalmente de graça, pessoas dedicadas, experientes, então, que realmente merecem toda a valorização daqui da nossa parte. Fica o nosso abraço, o nosso parabéns e desejo de sucesso a você, aos seus colegas e a todos os profissionais do SUS de toda a Santa Catarina. Muito obrigada pela entrevista e por repartir com a gente todo esse trabalho lindo que é feito aí em São Bento do Sul no Planalto Norte. Erika? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Jamais imaginaria estar aqui com vocês, dividindo a nossa experiência, divulgando, né, na televisão, na Assembleia Legislativa, o nosso trabalho. Realmente é uma honra. Fiquei, assim, muito, muito feliz com o convite. Agradeço bastante. Nós é que ficamos felizes por conhecer esse trabalho lindo, tá? E a gente vai, então, encerrando nossa saúde e lembrando que no próximo programa temos mais uma entrevista da série sobre as piques. Vamos falar sobre a yoga. Saiba como que essa atividade pode ajudar a equilibrar a saúde física e emocional. E nós vamos estar esperando por você. Não perca. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri